Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o livro Café com Deus Pai 2024, a qual é uma obra que mergulha nas profundezas espirituais e também busca por significado. E tem um diálogo bem reflexivo e cativante, além de ter também uma narrativa convidativa aos seus leitores para fazer com que eles explorem temas como família, propósito e conexão espiritual. E tem como visão geral do seu conteúdo a exploração do relacionamento, a viagem espiritual e a contemplação à paz interior, aonde o livro acaba apresentando a jornada de personagem em busca do seu significado e tem como foco nas relações familiares e também na importância da conexão, além de abordar também a temática da contemplação, levando os leitores a encontrar a paz interior em meios a turbulências do seu cotidiano. E tem como análise de qualidade a narrativa envolvente, que faz com que capte a atenção do seu leitor desde as primeiras páginas, levando então à imersão profunda na sua história. Além de ter também uma abordagem bem sensível na questão espiritual e também familiar, que traz uma camada emotiva e introspectiva à sua narrativa. E tem também a construção de um personagem. E tem três pontos fortes nesse livro, ao qual ele abrange profundamente a profundidade emocional, a reflexão impactante e também a trama cativante, ao qual acaba sendo emergido nas nossas emoções humanas, proporcionando uma experiência imersiva e significativa, além de impactar também sobre a nossa vida, o amor e também a importância das conexões genuínas. Claro que também todos os livros têm seu ponto fraco e nesse aqui também não pode ser diferente. Ele tem também uma trama ponderosa, o ritmo dele lento, ao qual alguns trechos acabam oferecendo um ritmo mais lento, o que acaba impactando a experiência de desenvolvimento da sua história. Além de ter também uma profundidade bem excessiva, ao qual em alguns pontos a busca pela profundidade pode parecer excessiva e desafiadora para os seus leitores em busca de uma leitura mais leve. Ao qual eu vou deixar também aqui a minha opinião sobre esse livro, ao qual ele faz uma conexão bem emotiva, vai fazer você ter reflexões envolventes e ter um impacto bem duradouro na sua vida, fazendo com que você acabe refletindo sobre a sua vida, o propósito e também a conexão valiosa. E se você gosta de livros espirituais, é um amante de narrativas profundas e também gosta de explorar o seu autoconhecimento, esse livro é excepcional para você. Então, chegamos aqui à nossa conclusão desse nosso vídeo de hoje sobre o livro Café com Deus Pai 2024, ao qual ele vai trazer algumas reflexões profundas e impactantes sobre a sua vida e também sobre o seu propósito, além de te trazer também uma jornada bem reflexiva e emocionante, convidando seus leitores a explorar a espiritualidade e a importância das conexões familiares, além de também recomendar aos seus leitores que busquem uma experiência literária significativa e enriquecedora. Então, para você adquirir agora mesmo esse lançamento, é só você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado para o site da Amazon. Lá você vai conseguir fazer a sua compra de forma segura e vai receber o livro na sua casa.